Nosso amor é ouro, joia rara de se ver É chuva de sonhos, coloridos com prazer Somos o desejo e a paixão, nós somos um querer O coração na boca, um sorriso no olhar O suor na pele e a música no ar Nós dois e nosso ninho, entregues ao sabor de amar Nosso amor é só de coração Pelo sonhos que os chamados querem abordar Apaixonadamente apaixonados como um peixe no mar Somos plantamente no chão Somos como a arca de sol Nosso amor é forte, é diamante Nosso amor é ouro O coração na boca, um sorriso no olhar O suor na pele e a música no ar Nós dois e nosso ninho, entregues ao sabor de amar Todo amor é só de coração Pelo sonhos que os chamados querem abordar Apaixonadamente apaixonados como um peixe no mar Somos o coração Somos plantamente no chão Somos como a arca de sol Nosso amor é forte, é diamante Nosso amor é ouro Somos como a arca de sol Nosso amor é sangue e coração Pelo sonhos que os chamados querem abordar Apaixonada, beija, apaixonados como um peixe e um mar Somos o sapete e o chão, somos como a condição Nosso amor é forte, é diamante, nosso amor é ouro Nosso amor é forte, é diamante, nosso amor é ouro